Oi, bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com você? E aí, como que você tá? Fala pro tio. Hum, tá tudo bem mesmo? Tudo tranquilo? Então tá beleza, hein? Agora fala pro tio, você tá preparado pra aula de hoje? Tá preparado? Tem certeza disso? Então já marcou a presença? Então você curtiu a nossa aula, compartilhou a nossa aula e escreveu seu nome nos comentários? E aqui no chat, porque você tá ao vivo com o tio. Já escreveu seu nome aí? Então tá beleza, hein? Não esquece de marcar as notificações pra não perder nenhuma aula. Já fez isso tudo? Presença marcada. Preparado mesmo? Então agora você já sabe o quê? Fala pro tio. É isso aí! Pega o seu caderno, lápis e borracha, porque hoje, hoje tem aula sim! E o que você vai aprender com o tio na aula de hoje? Hoje é aula de ciências, né? E a gente vai falar sobre o nosso planeta, o planeta Terra. Vamos lá? Ah, quase que o tio esquece. Olha só! Assim que terminar a aula de hoje, não esquece de fazer a atividade do livro, tá? Qual atividade? Lição 13, página 64 até a página 66. Fez a atividade? Tira a foto e manda pro tio. Tá bom? Não esquece! E se tem alguém ainda que não tem um livro, não pode ficar sem o livro, tá? Você precisa fazer a atividade. Então pede o papai e a mamãe pra entrar em contato com o tio por esse número de WhatsApp, tá? Que o tio vai explicar pra eles como adquirir o livro e como usar com você. Tá bom? Beleza? Entendeu? Se tem o livro, já sabe qual atividade vai fazer. Lição 13, página 64 até a 66. Se ainda não tem, pede o papai e a mamãe pra falar com o tio. Tá bom? Então vamos lá, hein? Você conhece esse planeta? Conhece? Esse é o planeta Terra. É, é aí que a gente mora. É o planeta em que vivemos. Bonito, né? A Terra e a Lua. A noite. Quando olhamos para o céu, além de ver as estrelas, vemos a Lua. Você sabia que a Lua é o satélite natural da Terra? E você sabia também que a Lua gira em torno da Terra? É, a gente vai falar sobre isso na aula de hoje. Então olha só, não esquece. A Lua é o satélite natural da Terra. E a Lua gira em torno da Terra, tá? A Terra e o Sol. Assim como a Lua, a Terra também gira mais em torno do Sol. O tempo de duração de uma volta completa da Terra ao redor do Sol dura 365 dias. Quanto tempo, hein? Ou seja, um ano. Imagina, um ano que a Terra demora para dar a volta em torno do Sol. Que é 365 dias. A Terra também gira em torno de si mesma, como um peão. Para completar uma volta, ela leva em torno de 24 horas. Ou seja, um dia. Vamos lá. Então, ó. Você aprendeu que a Terra gira em torno do Sol. E isso leva 365 dias. Ou seja, um ano. Você aprendeu também que a Terra, ela gira em torno de si mesma. Igual um peão. E isso leva 24 horas. Ou seja, um dia. Então, a volta que a Terra dá em torno do Sol, ela leva quantos dias? Isso aí. Ou um ano, né? E quanto tempo a Terra demora para dar uma volta em torno de si mesma? E isso aí. 24 horas. Ou seja, um dia. Perfeito, hein? Olha só. A Terra gira em torno do Sol. Certo? Você já aprendeu isso contigo. Esse movimento é conhecido como translação. É um movimento que leva 365 dias. Então, vamos lá? A Terra gira em torno do Sol. Certo? E esse movimento é conhecido como... O quê? E isso aí. Translação. E leva em torno de 365 dias. A Terra gira em torno de si mesma. Isso aí. Você já aprendeu contigo, não já? Esse movimento é conhecido como rotação. E tem duração aproximadamente 24 horas. Então, quando a Terra gira em torno de si mesma... Quanto tempo leva? Isso aí. Isso aí. 24 horas. Os animais e as plantas precisam receber a luz do Sol. Tá? É muito importante para que eles possam viver. O Sol é uma estrela que ilumina e fornece luz e calor. Então, não esquece que o Sol é uma estrela que ilumina e fornece luz e calor. Tá? A luz do Sol é indispensável para a vida dos seres vivos. Então, quer dizer que se não tivesse o Sol, não ia ter vida aqui na Terra. Entendeu? No lado da Terra, virado para o Sol, é o dia. No lado da Terra, escondido do Sol, é a... A noite. Isso aí. Quem está aqui que respondeu foi a... Maria Fernanda. A Maria Fernanda está aqui ajudando o tio. Então, vamos lá. No lado da Terra, virado para o Sol, é o... Dia. Dia. No lado da Terra, que está escondido do Sol, é a... Noite. Noite. Entendeu? Epa! Agora é o momento do quiz. E aí, você está preparado para o quiz? Sim. Está preparado? Está, Maria Fernanda? Estou. Então, ó. Vamos lá. Ligadinho para acertar todas, tá? Primeira pergunta. À noite, quando olhamos para o céu, além de ver estrelas, vemos a... O quê? O Sol? Os foguetes? A Lua? As aves? A Terra? A Lua. À noite, quando olhamos para o céu, além de ver as estrelas, vemos a... Lua. E aí? Você concorda com a Maria Fernanda? É a Lua? É. Hum... Posso conferir? Posso. Então, vamos lá. E isso aí, mandou muito bem a Lua. À noite, quando olhamos para o céu, além de ver as estrelas, vemos a Lua. Mandou bem, hein? Próxima pergunta. É o satélite natural da Terra? O Sol? Os foguetes? As aves? A Lua? Ou a Terra? É o satélite natural da Terra. É a... Você tem certeza? Posso conferir? Pode. Então, vamos lá, hein? E isso aí, também, a Lua é o satélite natural da Terra. Mandou bem, hein? Vamos lá, hein? A Terra gira em torno do Sol. Esse movimento é conhecido como? É aquele movimento que leva 365 dias. Translação? Rotação? Mutação? Transmutação? Porotação? E aí, qual é o nome desse movimento? Você tem certeza? Posso conferir? Isso aí! Mandou muito bem! Translação! Perfeito, hein? A Terra gira em torno de si mesma. Esse movimento é conhecido como? Ele tem duração aproximada de 24 horas. Translação, rotação, mutação, transmutação, porotação. E aí, qual é a resposta? É aquele movimento que a Terra agira em torno de si mesma. Qual é? Qual o nome? Translação, rotação, mutação, transmutação ou porotação. Já sabe qual é? Então fala pro tio. Posso conferir? Isso aí! Mandou muito bem! Rotação! O movimento que a Terra gira em torno de si mesma é um movimento de rotação. Perfeito, hein? E aí? O que você achou da aula de hoje? A aula de hoje foi fácil ou foi difícil? Fácil, né? Então agora, não esquece de fazer a atividade do livro, tá? Lição 13, página 64 até a página 66. Fez a atividade? Tira a foto e muda pro tio, tá? E se por acaso você ainda não tem o livro, pede o papai e a mamãe pra entrar em contato com o tio. Por esse número de WhatsApp. Que o tio vai explicar como adquirir o livro, tá bom? Olha só! O tio deixou essa atividade pra você fazer. Naquele esquema tem um link aqui embaixo do vídeo, tá? Pede ajuda aí o papai e a mamãe pra baixar e imprimir a atividade pra você. Fez a atividade? Manda foto pro tio, tá? E aqui do lado tem esse código, QR Code, que você pode baixar a atividade pelo telefone. Tá bom? Entendeu? Então o tio quer ver a atividade do livro e essa atividade aqui, tá? Não deixa de fazer, hein? Agora, não esquece de seguir o tio nas redes sociais. No Facebook, ó. Nossa aula, tá? Nossa aula 1, arroba Nossa Aula 1. No Instagram, Nossa Aula. E aqui no YouTube você já tá inscrito, não tá? Então tá beleza, hein? Então agora, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Amém.